Quemzão, 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 oh, meu coração a cantar Quemzão, 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 derramar da cultura do Pará Oh, meu quemzão, 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 oh, meu coração a cantar Quemzão, 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 derramar da cultura do Pará É lindo, é lindo Encontrar um grande amor Que o tempo dão no chão E nem a vida E ver o teu sorriso como flor De granário e branco na avenida E ver o teu sorriso como flor De granário e branco na avenida E vai voltador pela demonstração E a nação